Agora, atenção mulherada, que o assunto é com vocês, viu? O Dia Internacional da Mulher é amanhã, mas hoje a gente já começou com assuntos relacionados a mulheres, tá? O grupo Clube da LAVE é uma comunidade colaborativa de mulheres dentro do Facebook. Lá são em 5 mil mulheres, olha que bacana, que se ajudam com o empreendedorismo. E mulheres que já empreendem divulgam o seu negócio lá também. Bem, eu convidei a Lavínia Rocha, que é a idealizadora desse projeto do Clube da LAVE, a Brenda Souza, que é designer de moda e a Ana Paula Castilho, que é coach de mulheres, aqui hoje pra conversar com a gente. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Prazer receber vocês aqui, viu? Lavi, me conta, menina, 21 anos e com esse empreendedorismo todo aí, correndo pelo seu sangue e pelas suas leias. Isso mesmo, desde bem novinha, super empreendedora. A LAVE é idealizadora também do Enjoei Aí, que todo mundo conhece. Como é que começou isso na tua vida, LAVE? Então, o grupo Enjoei começou por uma necessidade que eu tinha de solucionar um problema que eu tinha. E o Clube da LAVE é a mesma coisa. É a mesma história. Eu queria muito me reunir com mulheres empreendedoras que fossem numa idade próxima à minha, que tivessem os mesmos problemas que eu, as mesmas dores. E aí eu pensei assim, vou criar um grupo, igual fiz o que eu Enjoei, e vou colocar pessoas próximas a mim, que têm as mesmas dificuldades que eu, pra gente se unir e nos ajudarmos. E aí foi que eu criei o Clube da LAVE. E isso faz quanto tempo que você criou o Clube da LAVE? Olha, faz em torno de uns... Que ele começou assim, a ser bem fomentado, uns quatro meses, mais ou menos. Quatro meses e cinco mil mulheres envolvidas já. Sim, foi. E a Brenda e a Ana são uma dessas cinco mil mulheres. Sim, eu sou membras. Brenda, como é que você conheceu o Clube da LAVE? Como é que você entrou no clube? Então, eu já conheci a Lavinia, já conheci o Enjoei. E aí eu vi alguma postagem dela, não lembro se foi no Enjoei, se foi dela mesma, falando do clube. E era bem no momento em que eu queria divulgar a minha marca, que eu tava lançando uma coleção nova, na minha marca de noivas. E aí eu vi uma oportunidade pra divulgar mais o meu trabalho. E ali eu encontrei outras mulheres que me ajudaram também a fazer fotos, a fazer vídeos, a divulgar mais, a fazer produção. Então, foi uma ótima oportunidade pra mim. Lavi, como é que é? Daí vocês se ajudam em todos os sentidos? Como é que funciona esse grupo? Eu falo que é uma rede colaborativa de mulher. Então, assim, você é empreendedora, você entra no grupo e você divulga o seu negócio. Se você tem vontade de empreender e tem dúvidas ou medo, por exemplo, qual a máquina de cartão que eu uso pra começar um negócio? Você pode ir lá, perguntar no grupo, que as mulheres ajudam. E outra coisa, eu tenho muita busca de renda extra. Então, tem até casos de mulher que, uma dá curso pra outra de como fazer salgado, de como fazer chinelo, pra ajudar a ter uma renda extra. E a Ana também entrou nesse grupo, Ana. Como é que você descobriu esse grupo? Então, na verdade, uma pessoa que trabalha comigo acabou lançando, assim, no ar, a possibilidade, eu trabalho, eu sou coaching de mulheres, mas eu tenho um escritório que trabalha com marketing digital. E eu sou consultora de negócios. A gente trabalha praticamente 100% online. E eu queria trabalhar mais em Londrina, presencialmente falando. E ela lançou lá no clube e colocou o que a gente fazia e tal. E começou a aparecer muitas mulheres perguntando se fazia permuta. E eu falei, ah, vamos fazer, vamos embora. Vamos se ajudar. Vamos se ajudar. É coisa que a gente precisa. Uma precisa da outra e faz essa troca toda aí. Isso, já fechei parceria com loja de cosméticos. Que mulher que não consome cosméticos? Gente, com certeza. E é uma economia. É uma economia, exatamente. A gente deixa de gastar. Isso, eu falo que fica bom pra ambas as partes. Que legal. Agora, Lave, qualquer pessoa pode participar do grupo. Qualquer pessoa pode participar, desde que seja mulher. De Londrina e região. O grupo não tem classificação de idade, nem nada. É só entrar, procurar no Facebook, Empreendedoras Clube da Lave. Ou no Instagram Clube da Lave, que você já pode fazer parte. E tem alguma história que mais te marcou, assim, De mulheres que entraram e com a ajuda desse grupo, Decolaram, assim, na profissão? Então, eu tô recebendo várias mensagens de meninas Que falaram que, assim, graças ao grupo, Elas tiveram um impulso pra começar um negócio. Teve o caso da mulher que tava precisando de uma renda extra, Que ela falou que conseguiu ganhar os cursos gratuitos Pra ela ter mais renda na casa dela. São histórias, assim, mais de motivando as mulheres É começar um negócio, que eu fico super feliz quando eu leio, Que é bem legal. Que legal! E vocês já tão indicando pra outras amigas, Brenda? Fala aí. Sim, também. Tenho algumas amigas, tanto que se formaram comigo Na área de moda, Outras que eu já conhecia, Que eu já coloquei no grupo, E elas já tão divulgando o trabalho delas também. E dentro do grupo, também, Eu já ajudei algumas meninas, Por exemplo, Tinha uma que ela tinha uma marca de acessórios pra bebê. Mas ela queria expandir a marca dela, Fazendo roupas pra bebê, Mas ela não sabia costurar roupas. E aí eu me ofereci pra ajudar ela, Dando uma aula pra ela de costura, Pra ela fazer as roupinhas pra bebê. Então, assim, A rede colaborativa é muito grande. E, Ana, você, Qual foi a sua melhor experiência dentro do clube da LAV? Até hoje eu comentei com a Lavine, Eu acabei de fechar mais uma cliente hoje, Já são seis. Poxa, e faz quanto tempo que você entrou? Quinze dias. Quinze dias? É, quinze dias. Já fechei seis clientes só do clube. Gente, não acredito. É, é. Mulherada, Ah, na verdade eu tô mentindo. Na verdade são sete, Porque eu tô com a conta da Lavine. Na verdade, São sete, então. São sete. Lave, Que orgulho de você. Sim. Que orgulho dessa mãe, Que tá ali filmando e babando. 21 anos, E com essa cabeça, Pros negócios, Tão à frente, assim. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, É o que eu sempre falo, Que o empreendedorismo pra mim, É o poder ajudar o próximo. E o clube da Lavine não é só um negócio online, Então a gente vai ter encontros presenciais também. Que legal. Não aconteceu nenhum ainda. Vai acontecer dia 28 agora, O encontro. Vai ser o primeiro encontro do clube da Lavine. Vai ser aqui em Londrina? Vai ser em Londrina. Que vai ter palestras para as mulheres de diversos temas. E além disso, Vai ter cursos durante esse mês agora, Do mês da mulher, Para a mulherada. E assim, A gente tem agora um curso de Páscoa, Que é aprende custo, Para as mulheres terem uma renda extra para a Páscoa. Gente, Tem coisa mais linda do que isso? Mulheres ajudando mulheres. Toda mulher sabe a dor de outra mulher, Não é verdade? Porque a gente que é mulher, A gente se entende, Gente. Então olha, Entra lá no grupo, Clube da Lavine, No Facebook, E já participa. Olha o exemplo da Ana, Com 15 dias, Ela já está com 7 clientes, Você pode ser muito ajudada, Minha linda. Tem que ser mulher, Tem que ser empreendedora. Ou ter vontade de empreender. Ou ter vontade. Não precisa ser necessariamente. Tem casos de mulheres que tem o seu emprego, Que é contratada, Tem um chefe, E ela participa porque ela quer movimentar, Ou ter um negócio fora. Entendi. Então não tem esse, Não tem problema. Ótimo, adorei meninas. Obrigada por ter vindo. Obrigada a Lav, Parabéns mais uma vez. Que Deus continue te abençoando. Amém. Abençoando essa cabecinha, Para ter muita ideia para nós mulheres. Sim, mesmo. Obrigada, viu? Imagina.